Sucesso! Oh, 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 oh Milsofaz, outra mensagem Vem no swing! Canal GKZDs no Youtube A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Um abraço é meu patrão Alô Marco Melos Divulgador moral Bota pra noê papai A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou Foi amor, foi amor A primeira vez aumentou De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo, só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo, só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Esta mais uma Pra tocar nos paredões, hein Renilson Salles É pra dançar Mais uma Pra tocar nos paredões Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor Porque eu estou com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado Apaixonado Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Sacode Sacode Olha o batidão Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor Com você Porque eu estou Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado Apaixonado Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado 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 Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Em mil solsões, é pra dançar Tá legal, só no batidão Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou longo por você Amor, amor, amor E eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Amor, 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 amor Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar O meu amor, 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 amor O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil acreditar E o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor, 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 amor E eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Amor, 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 amor E eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Amor, 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 amor E eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Tá legal Mais uma Pra tocar no seu coração E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Pra tocar no seu coração Pra tocar no seu coração Tá que se enganar Tá quebrar no seu coração Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudades de mim Tá com saudades de mim Tá com saudades de mim A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A CIDADE NO BRASIL É na pisada do sucesso Tá legal Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho, não é da conta de ninguém Ei garçom, traz mais um copo aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Tá legal Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho, não é da conta de ninguém Ei garçom, traz mais um copo aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Eu tô indo pra praia, pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo, por num rolê qualquer Quero ser um dado mar, beijando teus pés E mil sopizagens, é pra dançar Olha os fluidos Tá legal, tá legal Eu tô indo pra praia, pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo, por num rolê qualquer Quero ser um dado mar, beijando teus pés Minha linda sereia, que linda fada Chora quando a madrugada esperando você Coisas da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu, vambora Tô saindo agora, não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu, vambora Se eu tiver sonhando, não quero mais acordar Se quer ir mais eu, vambora Tô saindo agora, não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu, vambora Se eu tiver sonhando, não quero mais acordar Vem no sonho, hein Gui, vem Vambora dança porró, vem Tá legal Eu tô indo pra praia, pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo, por num rolê qualquer Quero ser um dado mar, beijando teus pés Minha linda sereia, que linda fada Chora quando a madrugada esperando você Coisas da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu, vambora Tô saindo agora, não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu, vambora Se eu tiver sonhando, não quero mais acordar Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô, DJ Toca nós aí, hein Alô, DJ Breno Debes DJ Fernandes Bota pra atorar, papai Tamo junto Benilson Salles É pra dançar Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega Quando ela chega com esse jeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa tatuagem Toda elegante Chama a atenção apenas jeito de andar Saia bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Toca nós, DJ Tá legal, tá legal Rádio Minas FM Alô, meu parceiro JL Toca nós, ei, pai Toca nós, ei, pai Toca nós, ei, pai Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Toca nós, DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Pode tocar Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com o sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa tatuagem Toda elegante Chama a atenção apenas jeito de andar Saia bem curtinha Barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Toca aí Toca nós, DJ Toca esse som no paredão Toca aí A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Pode tocar, hein Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô, DJ Toca nós, DJ Toca nós aí, hein Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Renews ou Salles É pra dançar E lá vem ela, hein Vem balançando Vem Só no batidão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela E os vozinhos na sedução Desceu da sua E volta pra curtir o paredão E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela E o vozinho na sedução Desceu da sua E volta Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, ninguinho, vai! Vem no swing! Só no batidão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua e volte pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua e volte pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinha, vai Que que é danado? Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Vem, meu sol, sai É, pra ver, sai É na pisada do sucesso Tá legal, tá legal Olha o batidão Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Faz isso comigo, não, linda É na pisada do sucesso Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta amor, volta meu amor Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta amor, volta meu amor Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta amor, volta meu amor Tá legal, tá legal É na pisada do sucesso Vem no swing Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Uísque só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Uísque só do bom Cerveja gelada Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Um abraço aí Alô meu patrão Alô Marquinhos É na pisada do sucesso Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Uísque só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada Uísque só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Abra a mala E solta o som E bota pra moer Cerveja gelada Caramba E solta o som Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal